Terceira reunião extraordinária da comissão de redação da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, portanto, aperte o comando registrar presença, posicione observando sua presença. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do regimento interno, parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada, solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar e discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende, por tempo indeterminado, esta reunião. A quórum regimental, estão reabertos os trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos pareceres sob proposições sujeitas de apropriação do plenário. Projeto de lei nº 767, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal de 9.496, de 11 de setembro de 1997, na medida provisória nº 2.192, 70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal, que trata a Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021. Autor, governador Romeu Zema Neto. A presidência avoca a relatoria do projeto de lei. Meu parecer contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado, durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.